Olá meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado onde eu vou mostrar para vocês os principais pontos para você operar amanhã no mercado utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista. Eu vou te mostrar como fazer para encontrar as regiões que tenham a melhor oferta e procura e as regiões que são mais conhecidas como trocadoras de lotes para você ter um alto sucesso nas suas operações, uma altíssima rentabilidade e também um baixo risco. Pessoal, antes de tudo, antes de mais nada, eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta, peguem a sua agenda, seu celular e colocam um despertador aí para dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, sábado, 7 de dezembro, às 10 horas da manhã, aqui no meu canal vai rolar uma live onde eu vou apresentar para vocês o meu mais novo projeto que vai permitir com que você tenha acesso a mais alta tecnologia de investimentos no mercado financeiro, que os maiores bancos do mundo utilizam esta tecnologia. Eu estou disponibilizando para vocês uma tecnologia que eu já utilizava na One Capital e agora ficou muito melhor. Vocês vão ter acesso a isso e vocês vão ter acesso a uma alta rentabilidade com uma altíssima gestão de risco. Então não percam, não percam por nada, participem dessa live dia 7 do 12, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui neste canal do YouTube. Você vai contar com o meu mais novo projeto e eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos a todos vocês também, como me traz todos os dias. Pessoal, vamos lá então, vou mostrar para vocês aqui, esse aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. Vocês podem observar o mercado, uma movimentação de alta, certo? Aqui, no último pregão, o mercado abriu num suporte, deu nossa compra, trabalhou numa região de barreira de consolidação, deu a venda, segurou num fundo duplo, deu a compra, superou a barreira, cada vez que o mercado encontrasse o fundo, dava a compra, até que ele perdeu a mínima e veio trabalhar sempre nas regiões de topo, tá? O mercado normal é um mercado que a gente tem condição aí de interpretar facilmente, que você, meu aluno, minha aluna, sabe o que fazer nesse dia, tá? Agora a gente pode utilizar como principais regiões esse topo, né? Essa movimentação aqui que o mercado está fazendo. O mercado está basicamente travado, está consolidado entre esses dois pontos, mas a gente pode utilizar como base esses pontos que eu tracei aqui para vocês. Então a gente vai pegar nossa ferramenta de retângulo e nós vamos traçar aqui os RRs nesses pontos. Primeiro esse ponto que é a barreira de continuidade e o eventual topo de consolidação. E aqui este fundo, que é um suporte de movimento, né? Uma barreira de continuidade para um movimento de baixa e também o fundo de uma consolidação. E esse ponto, que é o ponto mediano que a gente tem aqui para trabalhar ali numa região aqui de movimentação de baixo. Então você tem esse topo, esse topo, esse topo e esse fundo, tá? Vamos para o dólar agora. O que nós temos aqui? O dólar, ele vai passar amanhã para novo contrato. Então prestem muita atenção no contrato mais líquido. Nós temos aqui o mercado trabalhando num movimento de baixa, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui a série histórica para a gente poder marcar tudo certinho, tá? Não esqueçam que o dólar está sendo negociado na nova letra. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Bom, o mercado trabalhando numa movimentação de baixa. Ele veio trabalhar agora numa movimentação de alta, fez um fundo, fez um topo, fez um fundo. Aqui você pode observar que o mercado está desenhando uma movimentação de alta, uma movimentação característica de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Então para a gente é ideal traçar esses pontos aqui no gráfico para você acompanhar no dia de amanhã. Então nós vamos marcar esses movimentos e nós vamos ficar atento a essas movimentações que o mercado está fazendo. Então eu vou marcar esse ponto. Vou marcar esse outro fundo. Vou marcar esse outro fundo. E por fim, é claro, vou marcar este último topo. Beleza, pessoal? Bom, e para você que gosta de mercado internacional, mercado Forex, gráfico de 60 minutos. Vamos olhar nas posições que nós temos aqui marcadas. Euro SD, o mercado está se desenvolvendo ali. O mercado segurou no fundo duplo, no terceiro toque do canal que a gente estava esperando. Deu ali um padrão comprador que é o martelo e o mercado está se desenvolvendo até o nosso alvo. Até o momento ele já deu praticamente o nosso alvo. Nossa operação aqui seria até essa região, que seria 90% das vezes o mercado vem testar esse ponto. E agora nós estamos indo buscar o topo desse outro canal, que é um outro ponto que a gente pode esperar aqui. Uma movimentação, um mercado segurando nesse ponto. Mas o ideal de uma reversão mesmo seria aqui embaixo. GBP-USD nós temos o mercado ali fazendo o movimento que a gente pensava, porém ele não chegou na região ideal, que seria aqui essa região de demanda que nós temos. O mercado segurou um pouco antes. Agora nós vamos esperar aqui uma nova movimentação para ver se seria possível uma nova entrada ou quem sabe perder essa estrutura e aguardar um padrão de continuidade. E por fim o SDJP-Y, o mercado está indo buscar o terceiro toque desse outro canal de alta em busca de uma reversão para baixo. O mercado perdeu aqui nossa linha que nós estávamos acompanhando, nosso movimento de alta. Está numa região aqui de topo duplo, uma região que a gente considera como sendo região de rejeição. E aqui nós temos o mercado formando agora uma nova estrutura que pode facilitar para nós, inclusive uma possível entrada nesse ativo. Então você tem aqui um canal de alta e num canal de alta a gente espera uma reversão para baixo juntamente com uma linha de tendência. Pode ser que o mercado faça um terceiro toque ou segure aqui na região da linha de tendência. Então a gente pode esperar uma movimentação de queda nessa região aqui. Certo, pessoal? Bom, e não se esqueçam então, dia 7 do 12, às 10 horas da manhã, live de apresentação do meu mais novo projeto que vai mudar ali a sua forma de investir no mercado. E pessoal, já adianto para vocês, não é pirâmide financeira, tá? Pelo amor de Deus. Outra coisa, para quem quer aprender a fazer operações na bolsa utilizando o meu operacional baseado em análise técnica purista, eu vou mostrar para você o meu passo a passo no meu curso completo onde você vai ter acesso ao meu material de forma vitalícia, ou seja, para o resto da sua vida com um baixo investimento de apenas R$190. Eu vou te mostrar o básico ao avançado, tudo que você precisa saber, mesmo se você nunca tem ouvido falar de bolsa de valores na sua vida. Para mais informações, acesse o link na descrição desse vídeo que eu vou te mostrar como você pode fazer para se tornar um trader de sucesso do zero até o conceito mais avançado ali no meu treinamento. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo pregão. Espero vocês na live. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.